E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Oi pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia aqui no CSGO.net, mano. Estou aqui, agora são umas 8h35, acabei de acordar. Estou com o Panzinho aqui, dá um oi aí, Panzinho. Oi, salve, guys. Seguinte, guys. Estou na conta do Panzinho. O Panzinho ali, uma semana atrás, a gente tinha depositado 20 dólares e falou assim, duvido que você profitei na minha conta. Falei, dá pra gente tentar. Profitar, não é certeza, mas dá pra gente tentar. Aí ele pegou, foi lá e ripou tudo, né, porque ele gananciou e apostou antes de mim. E aí hoje ele depositou de novo 20 dólares e vamos lá tentar. Então, Panzinho, tem alguma caixa que você quer abrir antes de eu passar as calma? Hum... Hum... Uma falconezinha. Eu gosto dela. Só essa que você quer abrir? Só essa. Tá, vamos abrir 10, então. Abre 2. Ele depositou quanto? 20 dólares. E tem... Depositou 20 e tem 25. Quer dizer que você tem aqui 8 dólares do bônus. Beleza. Praticamente pagou. 1.566. Vamos agora pro padrãozinho, velho. 3 AUG. Porque a AUG é uma caixa que pode vir sempre, mas tem bem cara. 2 eu sei que pagou, depende da outra ali. 3,20, 1,19, 5,50. Beleza, pagou. 20 dolinho. Vamos agora pra aquele padrãozinho. Space do Baze Jetfuck Show. Vamos lá, Space. Space do Baze Jetfuck Show. Quer ver uma gotezinha mais? Nossa, viu o pior em vir na caixa. Nossa senhora. É que aquilo é tão barato, mas não é ruim. Space do Baze. Não, vamos pra Jetfuck Show e depois eu do Baze. A Jetfuck Show é uma Alp Fever Dream. Se passar é God, se ficar pode dar muito bom também. E deu 8,5. God. Uh, God demais. 10 caixa. E mano, é o seguinte agora. Vamos aqui, uma do Baze. O Baze, mano. Uma Decimator bem gostosa. Uma Block Elemental. Bora lá. Olha lá. Passa. Passa, 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 passa. Esse daí pode vir 20 dólares. 3 dólares, profite. Mano, já temos aqui no inventário aqui do panzinho aqui. Já temos 19 dólares. Já temos o que ele depositou. E temos aqui 12 dólares. Então, cara, já estamos no Profit. Agora é o bônus que sobrou praticamente. E lembrando, cara, antes de falar... Ah, youtuber tem porcentagem. Eu sou a Rippo. Mano, eu tô na conta de um inscrito. Acho que esse daqui é o vigésimo vídeo que eu faço. E eu só depois me aconso a secundária. Não existe isso, brother. Existe sorte, que é sua sorte. E existe a questão de você saber qual caixa abrir, beleza? Eu faço lá... Mano, eu tinha exatamente 950 vídeos ensinando vocês a profitar. E o YouTube escolheu 500. Eu vou lá e faço 1500 centavos, beleza? Então sempre vai ter vídeo ajudando vocês a profitar. E só falando um negócio. O hater passa mal, hein? Pãozinho, quer escolher mais uma caixa aí? Não. Pode escolher, pô. Vai dar Profit. Vai dar Profit? Então abre uma daquela de 79 centavos. Vai dar prejuízo. Na verdade, é só pra jogar o hater fora, velho. E nada. Vai vir uma casinha, massinha, marotear, pãozinha. Uh, uh, uh. Fica, fica. Ó, a Rupi é pra Profit. Passou. Não pode pagar, pode pagar. Pode ser que pague. Eu não pagou, mas beleza. Pagou não. Vou abrir uma barbecue aqui, porque essa caixinha... Não, nessa daqui não. Vou abrir uma dessa daqui, ó. Não, essa daqui também não. Fecha aqui, ó. Mano, vamos abrir duas com o bumbum. Bora, essa caixa é boa. Pode abrir o bumbum do M9. Bora lá. Mano, vai vir pra gente mandar o Revolucion, cara. Ah, aí trolou. Porra, aí trolou. Vem as pió da caixa. Tá bom, tá bom. Relaxa. 2,60. Eu quero tirar mais alguma skin top ainda, velho. Calma aí. Vamos tirar essa daqui, ó. 2,10, vai. 2,10, vai. 1,10, vai. 1,10, vai. 1,10. Já ganhou uma vez na vida, já. Vem o ver. Nossa. Nossa, sopra. Calma aí. 2,10, 1,10. 1,10. 1,10, vai. 1,10. 1,10. 1,10, vai. 1,10, vai. 1,10, vai. 1,10, vai. 1,10, vai. e aí eu tiraria tudo vou tirar vou tirar eu tiraria tudo não sei não sei se você pode tentar o contrato de 20 centavinhos que já tá no profite você que sabe vamos tirar essas de 20 centavinhos eu vou fazer um contrato e tirar é fazer um contrato com essas baratinhas e qual que eu pego essa daqui ó pode por essa dual dual bonita 1 e 9 vamos fechou quer por essa de 76 aí ó essa é bonita cara aí também tá bom tá bom tá bom pode dar muito bom pode dar muito bom só que aconteceu de dar ruim né que dá fazer o que é isso aí fizemos um profissão e na conta do profissional mas vemos praticamente mais do que ele depositou profite profite cara então é isso eu vou deixar o like se inscreva até a próxima e fui um abraço a todos